Pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes formatos de prótese de silicone. Então, a gente tem a cônica, a gente tem a redonda e a anatômica, que é a gota, ok? O que é importante? Eu gosto muito da prótese anatômica, a gota, para a reconstrução de mama, onde eu vou transformar uma mama reconstruída, mas semelhante numa mama natural, às vezes ainda existente na pessoa, ok? Outra coisa importante, quanto maior a projeção da prótese, ou seja, uma prótese super alta, ela tem um resultado muito mais marcante, muito mais chamativo. Só que, uma coisa importante de falar, é que a prótese redonda, ela é uma escolha certa para aquela mulher que quer algum colo marcado, né? O colo, ele é muito menos marcado na anatômica, ela é marcado na redonda e ele é muito marcado na cônica, ok? Para vocês entenderem, a gente tem diversos formatos com diversos tamanhos. E isso tem que ser definido durante a consulta com cirurgião plástico, para poder fazer o planejamento do melhor resultado, que é compatível com a sua vida.